Música Autoridades presentes, senhores e senhoras e senhores, boa noite, sejam bem-vindes ao plenário do Palácio Tiradentes, uma sauda de palmas a todas as mulheres negras e caribenhas. Música Eu sou o deputado estadual professor Josemar e vou presidir essa importante sessão, presido aqui nessa casa a Comissão de Combate às Discriminações e quero declarar aberta essa sessão sobre a proteção de Deus, dos deuses, de todos os orixás e de todas as crenças. Declaro aqui aberta a sessão solene de entrega da medalha Tiradentes a Sueli Carneiro e a entrega do diploma Mulher Negra Latina Caribenha destinada a graciar personalidades e instituições que tenham contribuído pela defesa do direito das mulheres em nosso Estado. Esse diploma é conferido anualmente pela Comissão de Combate às Discriminações, Comissão de Combate às Discriminações, Preconceito de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional, comissão que presido nesse momento. Convido para compor a mesa, mesa de honra, a minha amiga, colega aqui de bancada, a deputada Renata Souza, chamo aqui a estar e uma salda de palmas à nobre deputada. Aqui também convido Conceição Evaristo, escritora, poetisa, romancista, ensaísta, pesquisadora, docente universitária e importante referência da literatura afro-brasileira. Convido também Lúcia Xavier, assistente social, ativista de direitos humanos e uma importante referência do movimento de mulheres negras no Brasil, coordenadora da ONG Crioula. A próxima convidada é jornalista destacada pelo seu trabalho na mídia impressa, televisiva e rádio, além de ser reconhecida pela sua luta na defesa dos direitos humanos e da igualdade racial. A nossa jornalista Flávia Oliveira. A nossa próxima a compor a mesa é também uma guerreira importante lutadora, integrante do Fórum Estadual e Nacional de Mulheres Negras, compõe o Fórum Permanente de Diálogos das Mulheres Negras aqui da LERJ, chamar aqui Clátia Vieira. Sobe aí Clátia, estamos te esperando. A nossa próxima guerreira que vai estar aqui também presente é a educadora popular da Rede Emancipa, agente de educação infantil no município do Rio de Janeiro, dirigente do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação e militante do Movimento Esquerda Socialista. Constrói o coletivo de feministas juntas. Está em tudo quanto é luta, né? Então, Wanderleger, sobe aqui para cá. E, por último, mudando aqui o roteiro, a assessoria já me deu uma chamada aqui. Pô, você não chamou, tinha que ser a primeira? Não, eu mexi aqui no roteiro. Mas aquela que vai receber a nossa medalha Tiradentes hoje, filósofa, escritora, ativista, negra, uma das principais referências políticas e intelectuais no enfrentamento ao racismo e ao sexismo no Brasil, é ela que peço que bata um salmo de pé, Soeli Carneiro. Uma honra ter vocês aqui. É muita emoção envolvida, gente. Vamos lá. Eu vou dando sequência aqui ao ritual. Peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro, que será interpretado pela Daniela Gomes e tocado no atabaque por Van Clare de Assis. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante E o sol da liberdade em raios fúrgidos brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, empávido, colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo és mãe gentil Pátria amada, Brasil Deitada eternamente em berço esplêndido Ao som do mar, à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminada ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo Olá, barulho que ostentas estrelado E diga o verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas cegues da justiça clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem teme quem te adore a própria morte Vida adorada, entre outras mil És tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol És mãe gentil Pátria amada, Brasil A saudação de quem? Ah tá, depois Deixa eu... Tá, já começa a começar a saudação? É, você quer conseguir? Pode ser Obrigado Aqui por essa importante interpretação Quero anunciar aqui a presença De algumas figuras importantes Tá aqui a nossa deputada federal Talíria Petroni Uma salva de palmas Tá aqui a Janilce Magalhães Que é vereadora da minha cidade Da cidade de São Gonçalo Assume o mandato que eu tive honra De construir E ser titular Tá chegando aqui o nosso Baba Luchá Ivani dos Santos Uma salva de palmas E tá a nossa aniversariante do dia de hoje Da qual peço os parabéns Marcele Esteves Do Fórum Estadual de Mulheres Negras Do Rio de Janeiro Levanta aí pro pessoal te ver, Marcele Obrigado Pessoal Nós vamos dar sequência aqui Vamos passar o vídeo E depois eu vou passar as falas da mesa Pra que a gente possa Tá fazendo A nossa A nossa exibição Tem como passar o vídeo agora? Então TV Alerja aí Passar o vídeo Pra gente E depois eu vou passar a fala da mesa aqui pra nós Nesta noite solene O deputado estadual Professor Josemar Tem a honra de homenagear Com a maior honraria do estado do Rio de Janeiro A medalha Tiradentes A professora Sueli Carneiro Nascida em São Paulo em 1950 Sueli Carneiro trilhou um caminho singular Marcado por uma luta incessante Contra o racismo e o sexismo Filósofa Graduou-se pela Universidade de São Paulo E se engajou em diversas iniciativas Que visavam dar visibilidade A complexidade das mulheres negras E combater as desigualdades fundantes Da sociedade brasileira Em 1988 Sueli fundou o GLEDES Instituto da Mulher Negra A primeira organização negra e feminista Independente de São Paulo Sua atuação incansável Se estendeu a criação do único programa brasileiro De orientação na área de saúde Específico para mulheres negras Sueli Carneiro se consolidou Como referência fundamental Para o feminismo negro no Brasil e no mundo Ao indicar a dimensão escondida De gênero e raça No discurso da identidade nacional Sua filosofia contribui diariamente Para a construção de um feminismo negro Autônomo e interseccional Capaz de responder às demandas sociais complexas De um país sustentado Até hoje por estruturas coloniais Ao homenageá-la nesta noite memorável O deputado estadual professor José Mar E a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Celebram a vida, obra e compromisso De Sueli Carneiro com o Estado Do Rio de Janeiro e com o Brasil Vamos dar sequência aqui às falas da mesa Agradecer a todos e todas e todos que aqui estão É com muita satisfação que eu presido essa sessão Fico muito feliz O nosso mandato está podendo propiciar Um momento ímpar como esse A uma guerreira, a uma lutadora Do porte da Sueli E ter figuras importantes do movimento negro A nível nacional aqui neste evento Eu vou pedir a Vanderleia Seus sete minutos de fala Para que a gente possa iniciar a mesa E dar a sequência Bom, boa noite A todos, todas e todes Em primeiro lugar Eu quero saudar Esse dia E essa mesa Incrível Estar no dia Da mulher negra latino-americana E caribenha Dia de Tereza de Benguela Com essa homenagem E essa entrega De medalha A nada mais, nada menos Que essa mulher maravilhosa Que tanto me inspirou e me inspira Na minha vida Na minha trajetória De luta De educação Sueli Carneiro Eu sou educadora popular Sou educadora infantil E tenho E tenho na minha trajetória De vida Através da educação Eu encontrei Um caminho De luta Mas de uma vida melhor Através da educação E através da rede Emancipa Onde eu fui aluna E agora Eu sou educadora Popular Coordenadora Eu vejo A nossa história A história das mulheres negras Se confundem Com as histórias Dessas mulheres Que estão aqui E principalmente Com a trajetória E sua história Eu sou educadora infantil No município do Rio de Janeiro E a minha mãe Sempre teve o sonho De fazer uma faculdade E ela infelizmente Não teve essa oportunidade Mas ela seguiu estudando Então eu quero aqui Trazer um pouco Saudar essas mulheres Que vieram antes De nós E saudar também A vida da minha mãe E da minha avó Que tem 97 anos de idade E que ela sempre fala Sempre me ensinou E sempre falou Minha filha Você ainda pode fazer Muita coisa boa Pela nossa gente E eu acho que É isso que Essas mulheres aqui Que estão nessa mesa Trazem pra gente Através da luta E a Sueli É uma inspiração Na luta Na trajetória da educação Na trajetória Do Guelé 10 Que é uma das fontes Aonde eu mais acesso Pra entender E pra buscar Sobre a trajetória Das mulheres Que vieram antes de nós Então Pra mim é uma honra Muito grande Muito especial Estar aqui Homenageando Essa grande mulher Né Essa inspiração Que a gente não cansa De falar que é inspiração Nesse dia Nesse dia Eu quero saudar também Todas as mulheres Que estão aqui presentes Todas as mulheres negras Todas as nossas companheiras De luta Da educação popular De luta Por uma sociedade Melhor e mais justa Para que os nossos Filhos vivam E para que os nossos Filhos possam sonhar Entrar na faculdade E trazer mais de nós Né Mais mulheres de nós E é isso que a Sueli Carneiro Representa pra gente Né Representa O estímulo De continuar Da gente não parar Porque vale a pena lutar Quando ela fala Da utopia Eu costumo dizer Como a gente fala Né Nossos passos Vêm de longe E a gente vê Através da trajetória De mulheres Como a senhora Né Esses passos vindo E essa trajetória Que ilumina A nossa trajetória também E Por isso que eu gosto De dizer Que nós somos A utopia Das nossas ancestrais Porque Muitas lutaram Para que a gente Estivesse aqui E talvez Pra elas Fosse uma utopia A gente estar aqui Mas hoje Nós somos A realização delas E a senhora É a realização delas E pra mim É Uma inspiração Quase que divina Olhar pra senhora Então eu quero muito Agradecer esse momento E quero Muito dizer pra senhora Muito obrigada Por toda a inspiração Que a senhora traz Pra mim Pra as nossas Pelas que Estão por vir Tá Muito obrigada Excelente Vanderleia Palavras Fortes Firmes Para uma pessoa De grande caráter De grande luta E grande guerreira Reforçando Todo o que a gente Aqui está Debatendo hoje Eu quero anunciar Também a presença Da Josina Cunha Tá aí Cadê você? Sauda de palmas Da Jurema Werneck Da Anistia Internacional Cadê você? Levanta aí pra gente te ver Eu não tô te vendo E à medida que forem Chegando E vão ser anunciados Tem um A minha assessoria Tá aqui Tá ali a Sara Tá aqui também A Cris Malungo Aponta aí Levanta o braço Quem for ser anunciado Só direcionar a elas Que ela anota o nome aqui Pra que eu Possa anunciar aqui na frente Quanto mais pessoas Foram anunciadas É importante Pra mostrar A representatividade Do nosso evento Que já é um sucesso Já é um sucesso Não só pela presença Mas pelo Pelo que nós estamos Produzindo aqui hoje Uma casa Como essa De maioria branca Uma casa De representantes Da burguesia De descendentes De senhores De escravo Uma casa Que tem A marca Do sangue Escravocrata Ter uma atividade Hoje Em homenagem A mulheres negras E a negritude É fundamental Então É com muita honra Que eu fico muito feliz De estar recebendo Todos vocês aqui A nossa próxima oradora É a nossa coordenadora Da ONG Crioula Lúcia Xavier Olha, nem sei Como que vai ser Essa Boa noite Todo mundo Prazer enorme Estar aqui Boa noite Professor Josimar Eu vou ler Porque eu Estou muito nervosa Obrigada Por nos incluir Nessa homenagem A Sueli Com a medalha Tiradentes Essa homenagem Chega em boa hora Pois Vai nos permitir Dizer pra Sueli O quanto amamos Esse é outro problema O microfone E o quanto ela E o quanto ela inspira Nossas vidas E a vida De muitas meninas E mulheres negras Em todo o nosso país Estou nervosa Seria Eu vou Eu vou me controlar Engraçado, né? Porque Você sabe O que é isso São as declarações Que a gente Precisa fazer Na vida Para as nossas irmãs E Quando não é você É a Jirema Josina Outras E a gente Fica emocionada Querida Sueli Eu fico muito feliz Em estar com você Nesse momento A minha felicidade Não tem a ver Com o reconhecimento De quem você é Do que você faz E por toda a sua trajetória Porque a sua trajetória Não é de uma menina Preta Pobre Que venceu As intempéries da vida E sim Daquela mulher negra Que pôs seu corpo Para jogo Jogo contra o racismo Numa sociedade Em guerra Conosco Conosco nós Negros e negras E negros Pois o racismo Patriarcal Cis e heteronormativo Não dá trégua Não considera A nossa humanidade Que tanto queremos Ver reconhecida E nem tão poucos Sonhos que queremos viver Sonhos que São sonhados Por uma Causa maior Sonhos do bem viver E não do viver bem Toda vez que escuto As suas palavras Dizendo que a nossa Luta é justa Me vem a cabeça Uma força A sua força E a sua coragem Coragem que nos serve De exemplo Para seguirmos Firmes nessa luta E por tudo Por tudo isso Como sua irmã Rogo a algum Que siga te protegendo Na abertura dos seus caminhos Nessa luta Que nos ensinem A ser implacáveis Mas ao mesmo tempo Agregadoras Em torno de um ideal Como você tem sido Irmã Colofé Obrigado Lúcia Emocionante Está pegando Haja coração Eu quero anunciar A Elisa Larkin Que é do Instituto de Pesquisa Estudos Afro-Brasileiro Abdias Nascimento Adela Estava do lado de cá Está aqui Muito obrigado Pela presença Vamos dar sequência A nossa A nossa A nossa A nossa atividade Eu quero Chamar a Clácia Vieira Para estar fazendo Né Aquela que é do Coordenação Ampliada Do Fórum Estadual de Mulheres Negras Para fazer a sua fala Clácia É contigo Clácia Depois da Lúcia Gente Primeiro Boa noite a todas Obrigado deputado Pela oportunidade De dividir esse momento Ímpar E dizer De estar aqui Nesse dia No dia 25 de julho Porque Essa casa Reconhece Esse dia Por uma resolução Proposta Pelo Fórum Estadual De Mulheres Negras E nesse sentido Eu quero Parabenizar Todas As pretas As companheiras Do Fórum de Mulheres Negras Que não desistem Um segundo Por tudo Que a gente Vem passando Por tudo Que Essa Política Genocida Representa Para as mulheres Negras E sobretudo Para as mulheres Negras Mas dizer Que A gente Busca a força Sueli E aí é para falar de você Na sua história Na história Das nossas Mais velhas E aqui eu quero Registrar Na verdade Eu não vou falar O tempo Que a gente se conhece E vou pedir licença Para ficar sentada Porque eu não dou conta De ficar em pé Porque já estou aqui Só eu sei E dizer Sueli Que eu vou me recordar Da construção Da marcha De 2015 Para dizer Que a gente O ano que vem Vai fazer a décima E dizer O quanto Você foi Importante Quanto Você foi Primordial Nas vezes Que a gente Achava Que estava Perdida Nas vezes Que a gente Achava Que não ia acontecer Porque a marcha Porque a marcha Ela foi uma ousadia Das mulheres negras Ela foi Uma desobediência Das mulheres negras E ela foi Uma conclusão Porque a gente Já vem em marcha Há muito tempo E a gente Vem em marcha A partir da sua história A partir Da história Das nossas Mais velhas Então Também dizer O quanto Você é Importante Para a minha Geração E eu fico Muito feliz Porque a gente Sempre fala No movimento Quando eu cheguei Eu cheguei No fim Da fila Você era A minha Mais velha E hoje Eu também Já sou Mais velha De algumas Irmãs E isso É muito Importante Para a gente E o carinho A consideração E o respeito Então assim Primeiro Muito feliz Por você Estar No Rio de Janeiro Na cidade do Rio de Janeiro Nesse momento Homenagem Mais do que justa E dizer Quando a gente Vê esse plenário Preto Aqui lombado É dizer Que é aqui O nosso lugar É nesse lugar Aqui é o nosso lugar E dizer Que as coisas Só vão acontecer Para a gente Preta Quando a gente Tem gente Preta Na direção A gente tem Provado isso Essa lei Ela só aconteceu Porque tinha Gente preta Que acreditasse Na gente E a gente Continua caminhando Então Dizer para você Que Ler Sueli Carneiro É um aprendizado Ler Sueli Carneiro Dar caminho Ler Sueli Carneiro Dar resistência Estratégias E dizer Que Mais uma vez Parabéns Eu sou muito feliz Por falar Sueli Carneiro Sou muito feliz Para estar nesse lugar De sua amiga E estou muito feliz Para mim Hoje é um dia Ímpar No dia 25 Da nossa luta De poder Estar dividindo Essa mesa Com você E eu quero Falar aqui Para todos nós Que a nossa luta Vale a pena A nossa luta A nossa luta É doída A gente tem medo A gente cai Mas imediatamente A gente levanta A nossa luta Vale a pena Quero encerrar Quero encerrar Convidando todas Para marchar Domingo Às 10 horas da manhã No posto 3 Vamos juntas Para a décima marcha Das mulheres negras Rumo A 10 anos De mulheres negras Em Brasília Em 2025 Obrigada Irmão Obrigado Obrigado Clácia É muita emoção Cada um Você vai aguentar Até o final Está certo A próxima A fazer sua fala É a nossa jornalista Está aqui Se dividindo Daqui a pouco Vai entrar Ao vivo Ao vivo A Flávia Oliveira Sauda de palmas Para a Flávia Obrigada Deputada E como eu estou Me dividindo Estou entre colunista Integrante Dessa mesa Que muito me honra Eu agradeço Muito o convite Boa noite A todas Principalmente Todas Todos Todos É uma honra Muito grande Estar nessa mesa Com grandes amigas Com pessoas Tão queridas Relevantes Para a sociedade Carioca Fluminense Brasileira Para reverenciar A nossa Soeli Carneiro Uma mulher Que eu tenho Como referência E me orgulho De poder chamar De amiga Também Eu fiquei pensando Se eu ia escrever Alguma coisa nova E visitei Uma coluna Que escrevi No jornal Globo Deputado Em 2020 Em plena pandemia Quando virtualmente A gente fez Uma festa Virtual Para a Soeli Mais ou menos Comparável Ao que As 44 mil Mulheres negras Fizeram domingo Para a candidatura Da Kamala Harris Foi todo mundo Estava todo mundo Ali Celebrando Esse aniversário Os 70 anos Dessa mulher Que nasceu Num dia de São João 24 de junho E que nos deu Nos permitiu A sorte Soeli De alcançar A longevidade Num feminismo negro Que é tão insistente E tragicamente Atravessado Pelas existências Interrompidas Eu posso falar De Lélia Gonzalez De Beatriz Nascimento Posso falar De Luisa Bairos Posso falar De Marielle Franco As nossas trajetórias São de forma Recorrente E infelizmente Interrompidas Está aqui a Renata Renata Souza Doutora em comunicação Que forjou O conceito De feminicídio político Para definir Essa tragédia Que nos abate Então o agradecimento É múltiplo Pela existência Da Sueli Por podermos conviver Com a Sueli Em pleno E com a Sueli Ativa Vibrante Indignada Em pleno 2024 Século XXI Adentro Não é trivial Para Para o nosso povo Envelhecer com saúde Com lucidez Com capacidade De indignação E de luta Por isso Eu já agradeço A sua existência Mas eu tenho mais Para falar da Sueli Vocês sabiam Sueli que é Filósofa Escritora Ativista Todo mundo sabe Nossa referência Maiúscula Desse movimento De mulheres negras A Bianca Santana Que é a biógrafa Da Sueli A define como A mulher que Enegreceu O feminismo brasileiro Não está mentindo Minha irmã Conceição Minha querida Ela Sueli Foi desenganada Aos dois anos De idade E está aqui Com a gente Então é uma guerreira Vencedora Lutadora Comprometida Com a vida Como são Comprometidas Com a vida As mulheres negras A quem eu também Reverencio Nesse 25 de julho A Sueli É mãe Da Luanda Ela é uma Torcedora Apaixonada Do Corinthians Ela sabe tudo De futebol É autora De centenas De ensaios Textos acadêmicos Artigos de jornais Discurso Porque ela não fala De improviso Ela diz que escreve Para falar Ela elenca Muito cuidadosamente Os dados Os seus argumentos Os seus raciocínios Foi das primeiras Pesquisadoras negras A juntar Variáveis Dimensões De gênero De classe E de raça Para formular Pensamento teórico Então ela é chiquérrima Do ponto de vista Também Metodológico Participou Da luta Contra a ditadura E em 1988 E reparem isso Em abril De 1988 A Sueli Fundou Com as suas parceiras Gueledes Instituto Da Mulher Negra E eu sublinho O abril De 1988 Porque Foi antes Da constituição De 88 Cidadã E foi antes Mesmo Daquela marcha Pela farsa Do centenário Da abolição Que vocês todas Lembram aqui Então ela também É visionária E aí já me despedindo Deputado É Não Faltou dizer uma coisa Peraí Sueli é filha De Ogum Ogunheira Agradeço A esse pai Que nos Guarda Essa nossa Guerreira Escreveu Sobre isso Sobre o poder Feminino No culto Aos orixás Participou Da conferência Mundial Contra o racismo Em Durban Em 2001 Que abriu caminho Para ações afirmativas Como a política De cotas Nas universidades Aqui no Brasil Fez uma defesa Heroica Corajosa Brava No supremo Tribunal Federal Pela constitucionalidade Das cotas raciais Vocês lembram que esse julgamento foi 10 a 0 E não foi 11 a 0 Porque um precisou se abster O ministro Toffoli Porque já tinha Por Como é que é o nome disso? Quando eles não podem votar Impedido Se declarou impedido Obrigada deputado O Toffoli se declarou impedido Então foi 10 a 0 Por unanimidade Portanto o supremo tribunal federal Declarou a constitucionalidade Das cotas E a Sueli Fez essa defesa Lá No supremo tribunal federal Eu falei que participou Da luta Contra a ditadura Atravessou Com um ativismo Aguerrido O período democrático Brasileiro De 85 Para cá E continuou Aguerrida nos 4 anos Anteriores a 2023 Quando também Tivemos um regime De profundo enfrentamento Às minorias Aos movimentos sociais Às organizações Da sociedade civil E continua Aguerrida Nesse retorno A um ambiente De normalidade democrática Mas que ainda Nos sonega Direitos Acessos Igualdade Sueli Nesse texto final Que eu um pouco Resumi Me remeteu Aquela figura Aquela figura Inspiradora Que vai na frente Com a bandeira Em punho Para que ninguém Se perca E continue Seguindo Ela é essa mulher Ela é essa mulher A mulher que nos orienta A mulher que nos aponta O caminho A mulher que jamais Saiu do rumo Dobrou uma esquina errada Ela é quem nos aponta A direção E ela merece Todas as nossas homenagens Hoje e sempre Muito obrigada Eu te amo demais Nobres palavras Da nossa jornalista Flávia Oliveira E eu quero anunciar Também a Caroline Bispo Do Elas Existem Mulheres Encarceradas Cadê Caroline? Show de bola Seja bem-vinda E quebrando o nosso protocolo Eu vou dar um Abrir aqui Ao espaço Para a nossa guerreira também Nossa deputada federal Lutadora Mulher negra Mãe Talíria Petroni Que vai falar da tribuna Aqui para a gente Boa noite Para todas as pessoas Boa noite Boa noite Professor José Mar Muito obrigada Por proporcionar Esse momento Para nós Nesse dia tão importante Para nós Mulheres negras Eu estou imensamente Emocionada Em estar falando Diante da senhora Sueli Carneiro Estou nervosa também Olha que a gente está O tempo todo Nos púlpitos Brasil afora Mas eu estou imensamente nervosa E a imagem Que Flávia Oliveira Trouxe aqui De uma bandeira Carregada pela senhora Na frente de todas nós Que vai mostrando Qual é o caminho Eu acho que essa É exatamente a imagem Que Sueli Carneiro Representa para todas nós Hoje eu estou Deputada federal No meu segundo mandato Um congresso nacional Ainda muito marcadamente Branco Masculino As nossas lutas lá São por vezes Muito solitárias Hoje ainda bem Nós temos uma bancada negra Organizada Formalizada A parte de muitas mulheres negras Como Benedita da Silva Que abriram caminhos para nós Mas só é possível Eu estar lá Porque a senhora existe Porque Sueli Carneiro É uma intelectual Uma militante Que não negocia Em nenhum segundo É a necessidade De enfrentar contundentemente O racismo No nosso país Porque Conceição existe Porque Lúcia existe Porque Jureme existe Tantas de vocês Que abriram um caminho Para que a gente pudesse Hoje ocupar a política Denunciar ainda Esse racismo Que persiste Num Brasil Que teve quase Quatro séculos de escravidão Mas também Anunciar a potência Que somos Anunciar As tantas tecnologias Que nós apresentamos Para mudar A ordem das coisas Eu termino Eu vou correr lá Para o Mucabe Por isso eu Eu preciso ir lá Também para uma agenda Uma vez Sueli disse Que é a Se não foi a senhora Depois você corrige Mas que Somos nós Mulheres negras Que levamos a esquerda brasileira Para a esquerda E não é possível Não é possível Que a gente amplie Direitos do povo Sem compreender Que a raça Estrutura tudo E é a nossa força A nossa potência Que é possibilitada Por mulheres Como a senhora É que vão fazer A gente mudar A ordem das coisas E garantir um dia Justiça e liberdade Para minha filha E para as crianças Negras brasileiras Um beijo em vocês Esse é um momento histórico Estou imensamente emocionada Viva as mulheres negras Que vieram antes de nós Viva todas Que ainda virão Muito obrigada Por tudo Eu posso ir aí Dar um beijo Você pode tudo Vem cá Dar um pulo aqui também Próxima É a nossa Deputada Companheira aqui de bancada Mãe da Rubi Nossa deputada Renata Souza Muito obrigada Professor Josemar Com quem eu tenho orgulho De dividir A bancada aqui Na Assembleia Legislativa Do Rio de Janeiro Com tantas dificuldades Mas também Com a preciosidade Que tem a sensibilidade De Josemar Em organizar uma mesa Como essa E essa mesa Ela é muito simbólica Aqui dentro da Assembleia Legislativa Do Estado do Rio de Janeiro Porque a gente vê Uma maioria de mulheres negras No dia Da mulher negra Latina-americana E caribenha E quando a gente Olha essa imagem Aqui atrás Que data De 1926 Ou seja Vai fazer 100 anos Daqui a dois anos A gente vê Essa imagem De homens Brancos Dentro do Parlamento Não tinha negros Não tinha negras Então quando a gente Faz Uma mesa como essa Com a nossa querida Conceição Evaristo Com a Lúcia Xavier Com Flávia Oliveira Com Clácia Com Vanderleia Professora Sueli Nós estamos fazendo Um prenúncio De onde as mulheres negras Podem e devem estar É dentro desses espaços Que historicamente Foi negado para nós É dentro desses espaços Que a gente olha A partir dos ensinamentos De Sueli Carneiro Que não devemos De forma alguma E de maneira alguma Negociar com as nossas vidas Com as nossas vidas negras E aí quando a gente vê Uma intelectual negra Do tamanho de Sueli Carneiro Para o Brasil E com a generosidade De nos ensinar De nos inspirar E de nos trazer A luz como diz aqui Flávia Oliveira A possibilidade de caminhos Que antes as mulheres negras Não disputavam E quando Sueli fala De Benedita da Silva Que eu acho que é tão significativo Sueli Quando você traz O que que uma mulher negra Quando chega Enfim No governo do estado Do Rio de Janeiro Dentro daquele palácio pomposo E Sueli traz no seu trabalho Na sua escrevivência Na sua escrita Homenageando a nossa querida Aqui Conceição Evaristo Também Como essa mulher negra Foi inviabilizada Foi absurdamente questionada Por ocupar um lugar No palácio do governo Do estado do Rio de Janeiro E a Sueli Quando eu leio os escritos Da Sueli Quando eu li aquilo Mexeu tanto comigo Sueli Mexeu tanto comigo Porque era isso Os jornais Flávia Oliveira Da época diziam Como uma mulher negra Que saiu do Morro da Babilônia Do Chapéu Mangueira Iria cuidar Das obras de artes Do Palácio Laranjeiras E Sueli relata Que Benedita diz Com toda a sua força De mulher negra Favelada Que ela saberia cuidar Tão bem Quanto qualquer homem branco Que nunca cuidou De arrumar Ou de ter obras preciosas Para resguardar Então ela Como uma mulher Trabalhadora Empregada doméstica Sabia cuidar Muito melhor Do que qualquer Do que qualquer homem branco Daquelas obras de artes No Palácio Laranjeiras E eu fico muito feliz Porque eu consegui Ler esse relato Que eu não sabia A partir de Sueli Carneiro Então Sueli Carneiro Nos inspira também Na luta política Nessa luta política Que não pode ser só Institucionalizada Dentro de casas De poderes Casas legislativas Mas nos inspira A continuarmos lutando Pela nossa vida Pelas nossas gerações futuras E honrar E honrar As nossas ancestrais Então Sueli Você é uma referência Para mim Eu entendo A emoção da Lúcia Xavier É uma emoção que nos toma Porque falar de Sueli Carneiro É sempre muito difícil Ainda mais numa semana como essa Essa é a semana Que Marielle Franco Faria 45 anos No dia 27 de julho Essa que foi Acometida Pela lógica Miliciana Fascista Da entrega Do poder político Com a polícia E com o poder Do Rio de Janeiro E foi vítima De um feminicídio político Então Quando a gente celebra A vida De tantas mulheres negras Que tombaram Diante da sua luta Para superar As desigualdades sociais Em especial As desigualdades de gênero Raça e classe No nosso país A gente entende Não só o papel De Marielle Mas o papel De Sueli De Sueli Que nos encanta Nos instrumentaliza Para a luta Porque ela nos ensina Todos os dias A maneira que a gente Deve lutar Então eu fico muito feliz Sueli Em poder Na noite de hoje Além de celebrar A sua vida Celebrar a sua existência Celebrar a sua Intelectualidade Celebrar A senhora Com o prêmio Marielle Franco De direitos humanos Porque a senhora Defende Os direitos humanos Então Vou aí entregar Aplausos 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 É o primeiro diploma Que a Rubi entrega É o primeiro diploma É o primeiro diploma Que a Rubi entrega Aqui Obrigado Renata Uma sauda de palmas Para a Renata Uma sauda de palmas Para a Sueli E vão no sequência A esse lindo evento Eu quero chamar Ela que também é uma referência Para todos nós Pela sua militância Pela sua produção E pela sua atuação Obrigado Por existir Obrigado Por ser Essa referência Para todos E todos nós Com a palavra Conceição Evaristo Aplausos 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 Boa noite A todas A todes E a todos Meu Deus Aliás Minhas deusas Nossas deusas Que cilada Que cilada Sueli Que cilada Que cilada Então Para economizar Tempo Eu não tenho Não esperem Muito da minha fala Porque todo mundo Já disse tudo Que eu gostaria De dizer Todo mundo Já disse tudo O que eu quero Afirmar Aqui Sueli É a minha Alegria É A minha Gratidão A vida Porque eu não Preciso De te chamar De senhora Porque nós Somos Da mesma Geração Né Quatro anos De diferença Então Comemorar Com você Esse momento Da vida Sueli Eu comemoro Também Esse meu Momento De vida Né E esse Momento Que você Entra Em minha Vida Nos anos Noventa De uma Pessoa Sagrada Né E aí Eu não sabia Como chegar Perto de você E você Me viu De longe E eu me lembro Que eu queria Falar com você E pedir uma revista Você estava Com essa publicação Na mão E você olhou Para mim Com um olhar De cumplicidade Né Aquele olhar De cumplicidade Que nós Mulheres negras Sabemos Dar Para outra Né Mesmo que a gente Não tenha Nenhuma Intimidade Mesmo que a gente Passe anos Sem se encontrar Então Para mim Sueli Você representa Alguma coisa Que nós Mulheres negras Ou uma situação Que nós Mulheres negras Conseguimos Fazer Mesmo acima De qualquer Diferença Porque não somos Iguais Mas eu acho Que a gente Consegue Criar Uma confraria E a gente Sabe Usar mão Dessa confraria A gente Sabe Ativar Essa confraria No momento Exato No momento Exato Nós sabemos Como contar Com a outra Sabemos Transformar Os nossos Desejos Individuais Em desejos Coletivos E para mim O grande Exemplo Desses momentos É justamente É justamente Essa marcha Das mulheres Negras A marcha De mulheres Negras De Brasília Que você Ativamente Ajudou A construir E eu não posso Deixar de trazer A imagem Vem aqui As mulheres Em cima Daquele caminhão E Luísa Barros É lá Conosco Então Quando a gente Diz que a nossa Trajetória Vem de longe Isso não é Um simples Não é uma Simples frase É realmente É É essa construção Esses passos Esse amadurecimento Que a gente vai dando Através do tempo E eu quero voltar Também É um texto Que me parece Que foi escrito Por Rosane Borges Quando ela fala Que fazer Uma biografia A biografia Eu acho Que para nós Principalmente Nós mulheres Negras Uma biografia Só faz sentido Se Essa vida Ela é matriz Ela é Paradigma Para outras vidas Então eu acho Que a sua A sua biografia Faz isso Porque é uma Biografia Que traz você Como paradigma Mesmo Para uma luta Para uma luta Coletiva E ser Sua contemporânea É Também Saber Que a sua luta Faz Deu resultado Dar resultado A sua luta É uma luta Que frutifica No dia a dia E quando O professor José Marna O deputado Tem essa Iniciativa Eu sempre Tenho dito Ultimamente Em todos os espaços As homenagens De essas Iniciativas Nós somos Gratas Mas eu acho Que a casa Não faz mais Do que obrigação Eu acho Que o Estado Eu acho Que o Estado Brasileiro Vem reconhecendo Muito tardiamente Até O nosso Protagonismo E você Como homem negro Como jovem negro Eu acho Que você está Repetindo aqui Uma prática Das culturas Tradicionais Africanas Que é Reverenciar O mais velho Que é Cuidar do mais velho Que é Dar para o mais velho O espaço Merecido E ao mesmo tempo Nós Mais velhas Ao reconhecermos Essa potência De vocês Mais jovens Como as meninas Deputadas Você trouxe aqui A imagem De Benedita É impossível Estar num espaço Como esse Também E não lembrar Da luta Primeira De Benedita Então Vocês Mais jovens Vocês Não podem Nos trair Quando vocês Falam Que Sueli É um rumo E Sueli É um rumo Sueli Não muda Caminho Ela sabe Ela sabe Da fidelidade Dela Ela tem Uma fidelidade Primeira Com você Mesma Porque eu acho Que a gente Não fere Os nossos Princípios E quando você Não fere Os seus Princípios Você também Não fere Os princípios Os desejos Da Da comunidade E se você É o rumo Ou como já indicaram Aqui Você é o prumo Dos mais jovens Você É meu prumo Também Que eu sou Eu sendo A sua contemporânea Então Eu só te agradeço Sueli Eu louvo A tua vida E acho Que a gente Juntas Nessa geração Que Que muitas Vezes Perguntou A nossa geração Muitas vezes Perguntou E quem Vai nos seguir Porque a sensação Que a gente Tinha Muitas vezes Que a gente Pregava no deserto E hoje Quando você Vê que tem Uma geração Potente Que tem Uma geração Ativa Politicamente Isso Nos conforta Isso quer dizer Que a sua vida Vale a pena Sueli Que bom Que nós Estamos aqui Junto com você Que bom Obrigada Tudo bem É isso Sueli Está difícil Mas está gostoso Vamos dar sequência Obrigado Conceição Sem palavras Para sua fala Quem sou eu Para colocar Qualquer Ponto Vírgula Assento Acho que É O respeito A nossa história De uma mulher De luta Que é referência Para todos nós Acho que A grande Assim Nos meus 48 anos De idade Eu tive Algumas felicidades E acho que Hoje é um momento E um dia Que me deixa Bastante feliz Trazer Para essa Casa Legislativa Primeiro Estar nela Já é uma referência Eu que batalhei Por três eleições Para chegar até aqui Bati na trave Em algumas E quando a gente Chega Nesse lugar Vindo de São Gonçalo Uma cidade Conhecida Pela violação Dos direitos humanos Todos aqui Conhecem As maiores Violações De direitos Do nosso estado E boa parte Delas estarão Em São Gonçalo É lá Que foi assassinado O jovem João Pedro Que está aqui A família E a sua mãe Que vai ser homenageada É de lá Que assassinou O homem negro Durval Que perdeu Sua vida Voltando do trabalho É de lá Que teve A derrubada Da primeira casa Da Umbanda Fruto da intolerância Do racismo religioso É de lá Que matou A juíza Patrícia Scioli É de lá Que se assassinou Alexandre Ivo Em 2011 Por LGBTfobia Isso são Os casos Emblemáticos Que tiveram Notariedade Nacional E internacional Mas todos os dias Morrem Negros e negras Fruto Da política Genocida Do racismo Institucional Que para muitos Tenta ser naturalizado As mulheres Que aqui estão E aí eu Me referencio A você Conceição Mas a todas as outras Que aqui também São referências A Flávia A Renata A Wanderleia A Clácia A Lúcia E a nossa Guerreira Que vai receber a medalha Tiradentes Por não deixarem a gente Desistir da nossa luta Hoje a luta Contra o racismo No Brasil É uma luta Que nós Eu diria Nós estamos Avançando Porque há 140 Anos atrás Os nossos ancestrais Estariam dentro De uma senzala Nós podemos Estar Ainda não Em lugares Onde nós Gostaríamos de estar Mas nós Estamos avançando E ainda temos Muito que avançar Nós não vamos Abrir mão De um milímetro Da nossa luta E nem negociar Os nossos interesses Eu costumo dizer Que eu só vou Abrir mão Do direito de cota No dia que os Brancos ricos Abrirem mão Do direito de herança Porque o direito De herança Que eles construíram Foi forjado No sangue negro E no assassinato Dos indígenas Quando perguntamos Qual é o mérito Que existe na riqueza Nós vamos ver Que não tem mérito Nenhum É alguém Que herdou De alguém E que lá atrás Alguém que matou Indígena E que escravizou Negros e negras Então Nós não vamos Abrir mão De nenhum Dos nossos direitos Porque Se por um lado Nos acusam De colocar O debate racial Ao lado do debate De classe E também Do debate de gênero Por outro lado Eles também Colocam o debate Da economia Da política E do meio ambiente Atrelados Às suas identidades Que são majoritárias Nesse país Então nós não vamos Abrir mão De nenhum direito nosso E estar aqui ao lado Destas mulheres Dessas guerreiras E da Sueli Carneiro Que é Uma grande referência Para todos nós É Para mim Uma Uma vitória Daquele Que saiu lá De uma cidade Periférica Que da qual Me considero Um homem sobrevivente Porque boa parte Dos meus colegas De infância Não puderam sobreviver Para estar aqui Nesse momento Contando história São vítimas Da ação Orquestrada Do Estado Violenta Do Estado São vítimas Da falta De política Pública São vítimas Do sistema Que não acolhe Então Fechando Até porque Hoje É um dia De Homenagens Mas também É um dia De protesto De luta Nós vamos Dar sequência Às nossas Homenagens A estas Que são guerreiras E lutadoras Nossas Mas antes Eu queria Entregar os diplomas Mulher negro Latino Caribenha Que é um diploma Que está aqui Desde 2019 Desde 2009 Mas essa é a primeira vez Que ele vai estar sendo entregue Eu quero chamar O grupo de Jongo Os Malungos Para fazer uma apresentação Aqui na frente Ao nosso E enquanto vocês Se organizam aqui Eu vou quebrar também O protocolo Porque a Flávia Está aqui se dividindo Tem que ir lá Fazer a sua Sua bancada No jornal Então eu vou fazer a entrega Antes de vocês Fazerem a apresentação Eu vou fazer a entrega Da nossa Do nosso diploma Mulher negra Latina em Caribenha E peço que todos Com a salda de palmas A nossa Flávia De Oliveira Carioca de Irajá Jornalista destacada Por seu trabalho Na videoimpressa televisiva Colunista do jornal Globo Comunitarista da Globo News Da CBN Formada em comunicação social Conhecida pela defesa Dos direitos humanos Flávia De todas nós Gente, essas pretas Trabalham, né? Eu vou sair daqui Para ali, ó Para transmitir Para fazer o Em Pauta E transmitir Essa noite de festa Tão bonita Acho que é um bom acordo, né? Obrigada 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 Obrigado. Obrigado. Agora é só o grupo de juntos. Vamos lá, os malungos, é com vocês. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Laysa Griot e eu estou aqui com o grupo, nós somos o grupo As Malungas. E nós somos um grupo familiar e hoje nós vamos dançar o jongo. O jongo é uma dança de umbigada, é uma dança de palma, é uma dança tocada, é uma dança aplaudida. Enfim, gente, é uma dança muito boa. Nós estamos aqui muito felizes de estar aqui prestigiando a nossa mais velha. Enfim, gente, nós vamos ter um recado muito importante, reforçando o que a Tia Cláudia falou. Nós vamos ter a nossa décima marcha em Copacabana, dia 28 de julho, essa semana agora, às 10 horas da manhã, no Posto 3. E espero todas vocês para marcharmos junto com a gente. E é isso, gente. Muito obrigada. E eu quero dar um reforço também para parabenizar todas nós pelo nosso dia de hoje, que são todos os dias. Então vamos lá. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, as donas da casa. Peço licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença e também muito obrigada. Sou novo, quero aprender os fundamentos com você. Maior é Deus, pequeno sou eu, tudo que eu tenho foi Deus que me deu a palma. Maior é Deus, pequeno sou eu, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Vou ser a terra que eu piso Gente, quem quiser... Levanta a libra, dá palma, a gente vai repetir, vai cantar e vocês repetem. Pode ser, gente? É um conselho de vovó Que eu sei desde criança Escola tem que ser lugar Aonde mora a esperança Que possa ter muita alegria Que possa ter muitas escolhas Que o futuro seja brilhante Pra não viver dentro de uma bolha Por isso que eu aprendi E canto de dentro pra fora Lugar de menina negra É na escola Lugar de menina negra O lugar de vovó negra O lugar de tia preta O lugar de mãe negra O lugar de criança preta O lugar de tia preta O lugar de tia negra É na escola É na escola É na escola Lugar de menina negra O lugar de mãe negra O lugar de mãe negra O lugar de tia preta O lugar de mãe negra O lugar de mãe negra O lugar de mãe negra Banaculense criou lá Banaculense Banaculense criou lá Banaculense Banaculense Navio já foi embora criou lá Banaculense Navio já foi embora criou lá Banaculense Banaculense criou lá Banaculense Banaculense criou lá Banaculense Banaculense Navio já foi embora criou lá Banaculense Navio já foi embora criou lá Banaculense Navio já foi embora criou lá Banaculense Vou caminhar que o mundo gira Vou caminhar que o mundo gira Vou caminhar que o mundo gira A benção, benção, benção Benção, benção, benção A benção Benção, benção 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 Vamos dar, reiniciar a entrega dos nossos diplomas Está ali a Jéssica lá que vai fazer o papel de cerimonialista Vamos ver se você é aprovada aqui na LERJ Ela é advogada do nosso mandato, paraense, mulher guerreira, mulher de luta E esse é um diploma concedido pela comissão que eu presido Que é a comissão de combate à discriminações e preconceitos de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional aqui na LERJ Como eu já falei anteriormente Ele é um diploma que foi criado em 2009 E essa é a primeira vez que ele será concedido É importante também Às vezes a gente acha que essa comissão, Conceição, é uma comissão que tem toda a casa legislativa Quando eu cheguei aqui na LERJ eu achava que era assim Porque eu fui vereador antes E lá na cidade que eu fui vereador, a cidade de São Gonçalo, você tinha uma comissão parecida Mas não é essa a realidade Só para dar um exemplo A Assembleia Legislativa de São Paulo não tem uma comissão de combate às discriminações raciais Como tem aqui na LERJ, no Rio de Janeiro E outras casas legislativas também não tem Ou seja, é o reflexo de que o debate racial ainda não é feito da forma como nós gostaríamos que ele fosse feito Existem iniciativas aqui do Rio de Janeiro que são ainda percussoras, mesmo que atrasadas São percussoras a nível nacional E isso é fundamental que a gente tenha Este é uma delas Vamos dar aqui sequência Eu vou convidar aqui para me entregar, auxiliar aqui na entrega dos diplomas Os jovens negros que estarão aqui fazendo também essa entrega Laísa Griot, está aí Cadê você? Está aqui Ana Júlia Bernardino, Jéssica Pinheiro, Camila Pedro, Getrou Malungo, Iang Iar e Lucas Cunha Todos vocês aqui vão estar fazendo as entregas A primeira entrega está aqui É para a nossa experiente, já sem palavras A primeira entrega vai ser para a nossa guerreira Maria da Conceição Evaristo de Brito Vem para cá Maria da Conceição Evaristo de Brito, escritora, poetisa, romancista e ensaísta Pesquisadora, docente universitária e importante escritora afro-brasileira A primeira graciada é Maria da Conceição Evaristo de Brito Escritora, poetisa, romancista e ensaísta Pesquisadora docente universitária e importante escritora afro-brasileira Uma salva de palmas Uma salva de palmas A segunda graciada, na verdade, é o Fórum de Mulheres Negras Representado aqui por Clácia Vieira O Fórum de Mulheres Negras foi criado na década de 80 No processo de mobilização e realização do primeiro encontro nacional de mulheres negras Atualmente, realiza a Marcha das Mulheres Negras Um dos maiores e mais importantes eventos organizados por mulheres negras no Brasil Uma salva de palmas, por favor Agora a foto Uma salva de palmas, novamente A próxima homenagem vai para a ONG Crioula Aqui representada pela coordenadora Lúcia Xavier Com 32 anos de história A ONG Crioula se dedica ao enfrentamento do racismo patriarcal Cis-heteronormativo E a defesa dos direitos das meninas e mulheres negras Cis e trans Criando políticas e pontes seguras para alcançar a justiça e o bem viver Uma salva de palmas, por favor A próxima homenagem vai para a ONG Crioula A próxima homenagem vai para a ONG Crioula A próxima homenagem vai para a ONG Crioula Uma salva de palmas, por favor A próxima homenagem vai para a ONG Crioula A próxima homenagem vai para a ONG Crioula A próxima homenagem vai para a ONG Crioula Agora eu vou pedir para o deputado descer, por favor, que as homenagens vão ser entregues aqui embaixo. A mesa pode se manter, porque depois a Sueli e o deputado vão voltar. A próxima homenagem vai para Neuza das Dores Pereira, aqui representada por Ana Beatriz da Silva. Bia Onça. Neuza é militante dos direitos humanos, feminista, negra e lésbica. Organizou o primeiro Encontro das Mulheres Negras e o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, que garantiu o marco para o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Faz parte do Centro Coisa de Mulher e da Casa das Pretas. A próxima homenagem vai para Joyce Alves da Silva. Joyce é da Periferia de São Paulo, feminista, doutora em Educação, pró-reitora adjunta de Assuntos Estudantis da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É líder do Laboratório de Estudos de Gênero, Educação e Sexualidades e coordena também a linha de pesquisa Gênero, Sexualidade, Infância e Educação. Primeira mulher negra trans a ocupar o cargo de pró-reitora e uma instituição pública de ensino superior. A próxima homenagem vai para Nadir Mariana de Vasconcelos. Gonçalense, membro do Fórum de Mulheres Negras de São Gonçalo, 78 anos, viúva, mãe de três filhos. Um de seus filhos foi assassinado ao reagir de um assalto. Integra a coordenação ampliada do Fórum Estadual de Mulheres Negras e do Fórum Municipal de Mulheres Negras de São Gonçalo. É afiliada ao PSOL com muito orgulho, assistente social, enfermeira e mulher guerreira. Receba esse diploma, dona Nadir, em nome do mandato do deputado estadual, professor Josemar. Obrigada. 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 A próxima homenagem vai para Rafaela Coutinho Matos, moradora de São Gonçalo, mulher negra e mãe de João Pedro de Matos Pinto. É uma importante lutadora em defesa dos direitos humanos e na luta por justiça. Eu vou pedir para o plenário me acompanhar. Quando eu falar João Pedro, vocês falam presente. João Pedro, presente. João Pedro, presente. Hoje e sempre. Hoje e sempre. Uma salva de palmas, por favor. A próxima homenagem vai para Flávia Matheus Rios, doutora em Sociologia e professora adjunta da Universidade Federal Fluminense. É coautora do livro de Lélia Gonzales e coorganizadora do livro Negros nas Cidades Brasileiras, por um feminismo afro-latino-americano, raça e Estado e do dicionário de relações étnico-raciais contemporâneas. Uma salva de palmas. O próximo diploma de mulher negra latino-americana e caribenha vai para Lúcia de Fátima Ventura. Exerceu a função de auxiliar de enfermagem no posto de saúde. Tornou-se professora concursada, profissão que exerceu até a sua aposentadoria. É uma referência na área de educação na região Centro-Sul Fluminense. Atualmente é psicóloga e pré-candidata a prefeita da cidade de Pati de Alferes. A próxima homenageada é Zeneide Nazaré Lima, paraense, 41 anos, terapeuta ocupacional, militante, feminista do coletivo Juntas e dirigente nacional do PSOL. Receba essa homenagem em nome do mandato do deputado estadual, professor Josemar. Uma salva de palmas, por favor. A última homenageada, e não menos importante, é Cristiane Malungo. Pernambucana, cria de São Gonçalo, compõe o Fórum Estadual de Mulheres Negras do Rio de Janeiro. Integrante do movimento RJ Saulo Preto Indígena, compõe a equipe e assessoria técnica da Comissão de Combate às Discriminações da LERJ, do mandato do deputado estadual, professor Josemar. Uma salva de palmas, por favor. Maravilhosa. Agora vou pedir para o deputado e Sueli Carneiro que retomem o assento, para a gente seguir com a nossa cerimônia, com um momento tão esperado, que é a entrega da medalha Tiradentes. Maravilhoso. 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 E aí Cadê o presidente, gente? Eu falei, cadê o presidente? Ele quase foi decidado. Silêncio total, né? Pessoal, chegamos ao momento ápice da nossa atividade. Agradecer a geral por estar aqui, a todas e todos e todos. E é com muito orgulho, muita satisfação, muita felicidade que eu vou entregar esta, que é a maior honraria desta casa, em nome do Parlamento Fluminense, a entrega da medalha Tiradentes, um reconhecimento desta casa legislativa a toda a trajetória pessoal, militante e política, a filósofa, escritora e ativista antirracista da causa negra, doutora Sueli Carneiro. Aplausos 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 E isso não se dá. Ela vai fazer uma fala aí. Não se dispersa não, gente. Eu estou olhando aqui, eu vi a medalha. Renata, eu não sei se você... É a primeira medalha que eu estou... É a primeira, eu não conhecia a medalha. Muito bonita. Maior honraria do Estado do Rio de Janeiro. É a primeira medalha que eu estou concebendo e a primeira medalha também que a Rubi está participando. Isso aí. Ajusta ali o microfone. Boa noite, gente. O que foi? Foi fogo. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite a todas, todos e todos. Acabaram de me dizer que quem ganha essa honraria vira comendador, é isso. E por isso que eu tenho que ficar aqui nessa tribuna. Então, eu estou assim, em pânico e dizendo, força na peruca, Sueli Carneiro. Vai com fé, entendeu? Está difícil, foi uma jornada estupenda estar aqui essa noite, recebendo essa homenagem e, sobretudo, ao lado dessa bancada tão especial na minha vida, na minha existência, na minha trajetória. E para não me perder de vez, eu vou ler um pequeno discurso que eu preparei e que eu quero, com ele, inicialmente, expressar a minha mais profunda gratidão ao deputado, professor José Mar, proponente dessa homenagem. O deputado descreve o Júlio das Pretas, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, ele descreve como um evento que não apenas celebra a força e realizações notáveis das mulheres negras, mas também reafirma o compromisso de seu mandato com a promoção da igualdade e justiça social. Portanto, esse momento não é meu, mas de todas as mulheres negras que, com a coragem e resiliência, enfrentam diariamente os desafios impostos por uma sociedade permeada pelo racismo e pelo sexismo. Em nome dessa saga extraordinária de força e resiliência que as mulheres negras encarnam nesse país, é em nome disso que eu recebo esta honraria com humildade e orgulho. Uma homenagem que representa o reconhecimento dessa Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que o racismo e o sexismo são categorias estruturantes das violações de direitos humanos no Brasil. A evidência empírica desse fato, para nós mulheres negras, está nos números produzidos pela violência racial que abate impiedosamente, especialmente os jovens negros. É a evidência empírica desse fato, para nós, está nos números produzidos pelo feminicídio que se alastra pelo país, atingindo majoritariamente mulheres negras. Mulheres que vivem permanentemente em luta, em luta por justiça, por seus filhos, sobrinhos, afilhados, abatidos pela violência racial, mulheres em luta pela defesa e proteção do primeiro e mais elementar dos direitos humanos, que é o direito à vida. Aqui estou, nessa noite, realizando sonhos que não sonhei sonhar, sonhos que não ousei sonhar, fruto da generosidade, do acolhimento, não apenas dos meus discursos e práticas, mas, sobretudo, fruto do reconhecimento dessas realidades e vivências cruéis que as pessoas negras experimentam nessa sociedade e contra as quais tem que estar sempre em luta, sempre alerta, em legítima defesa. Cada gesto, por mim praticado, é produto de algum momento dessa luta permanente a que estamos condenadas para assegurar o direito à vida sempre ameaçado, para alcançar a igualdade de direitos e oportunidades sempre negadas, para ter o direito a uma representação digna, justiça social e reparação histórica. Portanto, essas questões são argamassa do meu ativismo e da minha reflexão, feitos das dores do passado e do presente, produzidas pelo racismo e pelo sexismo. Então, esta homenagem significa para mim um momento de afirmação e reconhecimento da legitimidade desses discursos e práticas de resistências produzidas por lágrimas insubmissas, o reconhecimento dessa escrevivência que não é para adormecer os da casa grande e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos, como apontou nossa magistral Conceição em Varisto, nossa decana, que muito me honra com sua presença nessa noite. Maravilhosa. Esta homenagem significa para mim, de novo, um momento de afirmação e reconhecimento da legitimidade desses discursos e práticas de resistência produzidas pela permanente indignação e da afirmação que impulsiona a pena crítica e insurgente de Flávia Oliveira diante da injustiça, que tanto nos inspira a continuar lutando. Obrigada, Flávia, por não desistir de gritar por nós em praça pública. Essa homenagem significa para mim, de novo, um momento de afirmação e reconhecimento da legitimidade destes discursos e práticas de resistência produzidas por organizações de mulheres negras como Crioula, liderada pela incansável Lúcia Xavier. Crioula, liderada pela incansável Lúcia Xavier, de quem Gueledes tem o orgulho de ser parceira e co-irmã na luta pela superação das desigualdades de gênero e raça que o racismo e o sexismo produzem sobre nós. Obrigada, Lúcia Xavier, por sua perseverança que tanto nos sustenta. Esta homenagem significa, mais uma vez, para mim, um momento de afirmação e reconhecimento da legitimidade destes discursos e práticas de resistência que se estende ao Fórum Estadual de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, que, sob a batuta vigorosa de Clátia Vieira, promove e fortalece o protagonismo de lideranças comunitárias femininas negras e que também me honra com sua presença nessa mesa. Obrigada, Clátia, por tanta jornada compartilhada. Igualmente, essa homenagem que recebo com orgulho e humildade significa, para mim, um momento de afirmação e reconhecimento da legitimidade destes discursos e práticas de irrelisiência da rede que emancipa a Rio de Janeiro, que impulsiona a emergência de lideranças populares e nos brinda com a candidatura à vereança de Wanderleia Aguiar. Obrigada, Wanderleia, por sua presença nessa mesa. Essa homenagem que recebo com orgulho e humildade significa, outra vez, um momento de afirmação e reconhecimento da legitimidade destes discursos e práticas de resistência que deputadas como Renata Souza e Talíria Pretor nos oferecem cotidianamente em sua heróica luta no Parlamento Brasileiro. Essa homenagem é também endereçada a essa nova geração vigorosa de jovens mulheres negras que honram sua ancestralidade, valorizam esse legado que lhes confiamos e se colocam frente a ele como guardiãs e continuidades, guerreiras em ação pela superação dos desafios persistentes para a nossa emancipação, conquista pela qual tanto lutamos. Essa medalha que resgata a figura histórica de Tiradentes para validar os ideais republicanos no Brasil celebrando sua contribuição à luta pela liberdade e justiça tem que ser significada por nós negras e negros que permanecem à margem da república, à margem da cidadania. As desigualdades raciais, o racismo sistêmico, a violência policial e a injustiça econômica são desafios persistentes que mobilizam movimentos sociais e ativistas em todo o país que clamam e clamam pela nossa insurgência, posto que somos os mártires contemporâneos dessa sociedade. A história de Tiradentes, assim como a de Zumbi dos Palmares e Teresa de Benguela são poderosos lembretes inspirando as lutas contemporâneas dos oprimidos que continuam a batalha por liberdade e igualdade. Então, e por fim, recebo essa medalha. Em nome de João Pedro e de tantas outras crianças e jovens assassinados nesse país e em especial nesse Estado, que são os mártires contemporâneos sacrificados pelo racismo que sequer alcançaram o direito de se tornarem inconfidentes e agir em legítima defesa diante da violência racial que os abate cotidianamente. Muito obrigado, deputado. Viva o dia da mulher negra latino-americana e caribenha. Viva Tereza de Benguela. Viva nós, Marielle, presente. Boa noite. Obrigada. 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 Antes do encerramento, eu convido o grupo de Maracatu, Baque e Mulher, para uma apresentação. Depois elas vão fazer um cortejo aqui e a gente chamar todos e todas que estão aqui para participar. Salve eixo, ele pisa no toco de um galho só. Salve eixo, ele pisa no toco de um galho só. Salve eixo, ele pisa no toco de um galho só. Salve eixo, ele pisa no toco de um galho só. Salve eixo, ele pisa no toco de um galho só. Salve eixo, ele pisa no toco de um galho só. Salve eixo, ele pisa no toco de um galho só. Salve eixo, ele pisa no toco de um galho só. Salve eixo, ele pisa no toco de um galho só. Salve eixo, ele pisa no toco de um galho só. Salve eixo, ele pisa no toco de um galho só. Salve eixo, ele pisa no toco de um galho só. Salve eixo, ele pisa no toco de um galho só. Eixo pisa no toco de um galho só. Se quebra Exu não cai ou canga, salve Exu, ele pisa no topo de um galho só, salve Exu, ele pisa no topo de um galho só, salve Exu, ele pisa no topo de um galho só, no topo pisa no galho, galho se quebra Exu não cai ou canga, salve Exu, ele pisa no topo de um galho só, salve Exu, ele pisa no topo de um galho só, salve Exu. Ele pisa no topo de um galho só. Deu meia noite, a lua se escondeu, lá na encruzilhada da dança. Deu meia noite, a lua se escondeu, lá na encruzilhada dando a sua cacalhada. A lua se escondeu, lá na encruzilhada da dança. Ela tem força, ela tem força, ela é otara, quem tem fé nessa lembara é só pedir que ela dá. Deu meia noite, a lua se escondeu, lá na encruzilhada dando a sua cacalhada. A lua se escondeu, lá na encruzilhada dando a sua cacalhada. Ela tem força, ela tem força, ela é otara. Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda, ele vem de Aruanda pra saudar filho de Umbanda. Ogum, Ogum Iara, Ogum Iara, Salve os campos de batalha, salve a sereia do mar. Ogum Iara, Saravá, Ogum Iara, Saravá, Ogum Iara, Saravá, Ogum Iara. Vou parar, sim, meu pai é Ogum. Boa noite, gente. Eu vou passar o microfone pra uma companheira apresentar o Baque Mulher pra gente. Boa noite, nós somos o Baque Mulher. Baque Mulher nasce em Recife, né, por Mestra Joana Cavalcante. Primeira mulher a ser uma mestra de uma nação de maracatu de baque virado, né, onde mulher não podia tocar até pouco tempo atrás. Ai, gente, tô um pouco nervoso, né. Hoje é um dia muito especial. Aqui no Rio, a coordenação é por Teneri Guiã, em Niterói também. E é isso, somos um movimento de empoderamento feminino, através do maracatu, que veio de Recife, da comunidade do Bode, lá no Pina. E é isso. Axé pra nós, Axé pra todas nós, mulheres negras, nesse dia tão especial. Boa noite pra todo mundo. Finalizando, gostaria de agradecer a todos os funcionários, colaboradores, aos assessores do meu mandato, a todos os movimentos aqui presentes, a Rede Emancipa, os Juntos, a OAB São Gonçalo, que tá aqui, ao coletivo Casulo, a todos os movimentos sociais aqui presentes, e a todos que colaboraram, e reiterar o nosso respeito, as nossas homenageadas, a nossa guerreira Sueli Carneiro. E acho que essa noite foi uma noite linda, uma noite de celebração, de homenagem e de reafirmação da nossa luta. A luta contra o racismo no Brasil é uma luta estrutural. Enquanto houver racismo, enquanto houver discriminação e combate ao nosso povo, nós estaremos lutando e estaremos fazendo presente as nossas palavras aqui. Quero fechar essa noite, declarando encerrada a sessão, e convidando a todos e todas e todos aqui presentes a um cortejo com um baque mulher. Declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado a todos e todas e todas por essa importante homenagem. Obrigado, Sueli, por você existir junto a nós. Salve a força, salve a força, salve ela. Maria de Dona, tudo é feita, é ela. Salve a força, salve a força, salve ela. Maria de Sônia, mulher preta da favela. Mulher guerreira, filha de Emanjá. Que no encanto se consagrou. Ora, iê, iê, mamãe Oxum. Meu baque é forte, é de raiz, nago. Salve a força, salve a força, salve ela. Maria de Sônia, mulher preta da favela. Salve a força, salve a força, salve ela. Maria de Sônia, mulher preta da favela. Salve a força, salve a força, salve ela. Mulher guerreira, filha de Emanjá. Que no encanto se consagrou. Ora, iê, iê, mamãe Oxum. Meu baque é forte, é de raiz, nago. Salve a força, salve a força, salve ela. Maria de Sônia, mulher preta da favela. Salve a força, salve a força, salve ela. Maria de Sônia, mulher preta da favela. Salve a força, salve ela. 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 Obrigado.